Como é que é malta? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo e sejam bem-vindos à minha série de como jogar One Piece Treasure Cruise. Isto vai ser uma série onde vos vou explicar o que é que o jogo tem, o que é que o jogo consiste, o que é que podem fazer no jogo, os tipos de modos de jogo que existem dentro do One Piece e todos os menus em que vocês têm acesso. Vou dividir esta série em vários vídeos. Este primeiro vídeo vou falar, por exemplo, do painel principal, do que é que vocês veem assim que começa o jogo e depois vou fazer vídeos para cada um dos menus a explicar tudo o que é que vocês podem fazer, o que é que vocês não devem fazer também, dar-vos um bocado de orientação nesse sentido e espero que este vídeo ajude e que esta série ajude a vocês a começarem no jogo e não estarem tão perdidos dentro do jogo como é habitual. Portanto, como eu disse neste primeiro vídeo, vamos falar aqui no painel principal, vamos falar de todos os menus que vocês conseguem aceder aqui no menu principal, à exceção destes menus aqui em baixo, que vai ser nos vídeos. Mas vou-vos mostrar o que é que vocês podem ver e não ver neste menu, ok? Isto é uma conta nova, acabei de fazer o tutorial, estou a nível 4, como vocês irão estar também e é o mais perto que eu vos consigo mostrar da conta que vocês irão ter se começaram agora a jogar, ok? Podem não estar no mesmo nível que eu, se por acaso já fizeram mais alguma coisa, se já fizeram alguma outra história, se já foram à ilha extra, etc, etc, ok? É a única coisa que pode mudar, porque o resto vai estar tudo igual. Portanto, começando de cima para baixo, temos aqui o nome que vocês podem dar à vossa conta, que depois também, mais à frente, num outro vídeo, vou-vos explicar como podem mudar. Aqui do lado esquerdo tem as berries, que é a moeda do jogo, ok? Que serve para várias coisas e é relativamente fácil de conseguir. Existe uma ilha especial onde vocês podem formar berries, na ilha extra, que eu depois também vou mostrar noutro vídeo. Mas vocês têm várias maneiras de ganhar berries, ok? Modo história, ilha extra, eventos, etc, etc. Por baixo, têm a experiência de vossa conta, ok? Se vocês ficarem lá com o rato, vocês conseguem ver a experiência que têm neste momento e a experiência que falta para passarem de nível, ok? Sendo a linha do meio a experiência que vocês têm agora e sendo a linha de baixo a experiência que falta para vocês passarem de nível. Neste caso, precisa de 152 XP para passar para nível 5 e tem 112 de experiência total. Esta barra azul significa o quão vocês estão perto de passar de nível, ok? Para vocês terem uma ideia, para não terem que estar sempre a carregar, ok? Aqui no meio, em cima de pirate level, que quer dizer nível de pirata, é o vosso nível da conta, ok? O vosso nível significa, não muito, não muito, mas, evoluindo a vossa conta, tem vários benefícios que eu também já vos vou explicar. Aqui do lado direito em cima temos as gemas, as rainbow gems, que é, digamos, a moeda mais cara, ou mais rara do jogo, ok? Isto serve para várias coisas também. Uma delas, e a mais comum, é para fazer pulls numa sugar fest, ok? Uma sugar fest é um evento que existe quase sempre no jogo, que vocês podem ver quando isto está aqui vermelho, a tavern, que eu também depois, no outro vídeo, irei explicar mais em detalhe, mas vocês conseguem saber que uma está ativa quando isto está vermelho. E, basicamente, é aí que vocês conseguem ter novas personagens no jogo, ok? A maior parte das novas personagens, as melhores personagens do jogo estão todas disponíveis ali e vocês precisam das rainbow gems para fazer essas pulls, ok? Portanto, guardem-as o máximo possível e, depois, mais à frente, também irei-vos dizer, à medida que vamos passando pelos menus, quais as atividades das rainbow gems, mas, por regra geral, é quantas mais estiverem, melhor. E, em baixo das rainbow gems, temos a stamina. A stamina é, basicamente, o como vocês podem jogar, ok? Se a stamina estiver a zero, vocês não vão conseguir jogar porque não têm a stamina. Cada desafio que vocês fazem no jogo tem um certo requerimento, seja ele 5, 10, 15, etc., até 60 de stamina, para vocês poderem jogar aquele evento, ok? Portanto, vocês estão aqui a ver dois números. O número da esquerda é a stamina que vocês têm disponível, ok? E o número da direita é a stamina máxima que vocês podem ter para o nível. Porquê estar 42 de 21? Existe um update no jogo, já há algum tempo, onde vocês podem ter até o dobro da stamina máxima que conseguem ter, ok? Por exemplo, no meu caso, a nível 4, tenho acesso a 21 de stamina, o dobro de 21 é 42 e posso ter até o dobro da minha stamina, ou seja, 42, ok? Vocês podem ver, por esta barra azul, a laranja, que significa que vocês têm stamina a mais, ok? Se não tivesse esta barra laranja, iria estar uma barra verde, ok? O porquê de o nível ser importante? O nível é importante por duas razões. A primeira é que vocês aumentam a vossa stamina total, ok? E o outro é que vocês aumentam o custo disponível para a vossa equipa, que eu também vou explicar no outro vídeo. Como é que isso é feito? É intercalar, ok? Vocês, por exemplo, agora a nível 5, eu evoo a minha stamina, a nível 6, vou evuir o meu custo, ok? Vai ser sempre assim. Penso que é de dois em dois, não tenho a certeza. E vai chegar a um ponto onde vocês vão estar, por exemplo, a nível 200 e o custo da vossa equipa já não vai ser significativo, ok? Vocês já têm um custo máximo tão grande que já não existe equipa que vocês não consigam construir. Mas, quando chegarmos lá, depois explico em mais detalhe. Em relação à stamina, é sempre importante, ok? Quanto mais melhor, quanto há mais stamina, quer dizer que vocês conseguem jogar mais e têm mais stamina disponível diariamente. A stamina, se vocês estiverem no zero, demora a carregar um em cada 5 minutos, ok? Portanto, recarregam uma stamina em cada 5 minutos. E se vocês tiverem stamina a mais, ou seja, se vocês tiverem mais stamina do que aquela que vocês conseguem, não vão recarregar, ok? Por exemplo, neste caso, se eu tivesse 22 de 21, não iria estar a carregar stamina até aos 42, ok? Só recarrega se vocês tiverem menos stamina do que aquela que vocês podem ter no máximo. Neste caso, é 21, ok? Embaixo disso, e aqui no painel principal, vocês podem ver algumas entrevistas que vocês podem clicar. Aqui no lado esquerdo, temos o Chopper, que aqui no jogo é chamado como Chopperman, que basicamente, se vocês carregando, vai-vos dar missões para vocês fazerem no jogo. Vocês, quando começam a conta, vocês têm esta aqui do Rookie, que é basicamente iniciante, onde vocês podem ter 50 Rainbow Gems, se computarem as missões todas, ok? Vocês aqui têm 0%, à medida que vão fazendo as missões, isto vai aumentando para vocês também terem uma ideia de quão perto de onde acabar, e vocês, à medida que vão fazendo, aqui têm só uma, mas à medida que vão fazendo missões, vão-vos aparecendo mais missões, e eu recomendo vivamente que vocês façam isto em primeiro lugar, porque isto vai-vos indicar tudo o que vocês podem fazer no jogo, ok? Eu recomendo que vocês vejam a série primeiro, e depois façam as missões, e vocês vão ver que tudo aquilo que eu falei, vocês vão fazer, ou quase tudo, vocês vão fazer nestas missões, ok? Para além de receberem estes Rewards, que são recompensas, vocês vão receber também gemas no final, ok? Portanto, recomendo vivamente vocês fazerem isto, seja a primeira coisa que vocês façam. Aqui no meio temos as Daily, que são as missões diárias, há sempre duas que são estáveis, que é esta da gema, vocês, ao computar duas missões diárias, recebem sempre uma gema, ok? E depois vocês têm aqui três, que são pronto, vêm de vez em quando, ok? E está sempre a mudar, esta aqui da gema é sempre estática, está sempre cá, as outras vão mudando, ou podem estar estas agora, podem estar outras, também depende um bocado do evento que o jogo está a ter no momento, ok? Vocês aqui em cima conseguem ver até que dia e a hora que vocês podem fazer este evento, ok? Este aqui vai ser sempre o mesmo, que vai ser sempre o dia a seguir, às 4 da manhã, no meu caso, e pronto, isto, faz reset diário, ok? Muda sempre de diário, passado 24 horas, se vocês não computaram isto, vão perder uma gema necessariamente, se vocês fizerem isto, passado 24 horas, podem fazer outra vez, ok? Aqui do lado direito temos o especial, o que é o especial? É basicamente as missões que vocês podem fazer, dependente do evento que o jogo está a ter, ok? Vocês podem ver que estão aqui muitas missões, ok? Umas delas fáceis, outras delas difíceis, e, portanto, há aqui montes de coisas para vocês fazerem, isto tudo são missões que vão estar aqui durante muito tempo, vocês podem ver como, no menu interior, vocês podem ver aqui até quando vai estar estas missões, e para vocês computarem, ok? Portanto, basicamente, vocês estão a ver aqui que recebem muitas gemas, isto também, não é sempre assim, ok? Isto também é dependendo, um bocado do evento que está a acontecer agora, mas vocês podem receber de gemas a novas personagens, podem receber itens para evoluir as vossas personagens, ok? Podem receber bilhetes para fazerem pulls na tal Sugarfest que eu falei, e entre outras coisas, ok? Que eu depois, mais à frente, irei explicar no outro vídeo. Fora isso, temos aqui do lado direito, este diz Event, e depois está aqui Clash e diz New, é a Ilha Extra, ok? Vou deixar isto para outro vídeo, que é onde a maior parte do conteúdo de One Piece 30 Cruise está, ok? Depois vocês passarem o modo de história, têm dois modos de jogo fora a Ilha Extra, ok? A Ilha Extra não é um modo de jogo, é igual, vocês vão ter as lutas tradicionais que têm no modo de história, mas contra outros inimigos, contra vários inimigos de uma vez, às vezes, e têm lá todos os eventos que vocês podem fazer, ok? Portanto, o conteúdo mais difícil vai estar sempre na Ilha Extra, e é onde vocês vão passar a maior parte do tempo no jogo. Aqui em baixo, temos o Pássaro das Notícias. O Pássaro das Notícias é importante, porque vocês aqui conseguem ver tudo o que vai acontecer e tudo o que está a acontecer no jogo, ok? Quando vocês carregam no Pássaro, têm aqui o menu principal, que é, basicamente, a informação do que é que está a acontecer neste momento e o que é que vai acontecer num período de 3 dias. Portanto, o One Piece 30 Cruise avisa sempre, 3 dias antes, aquilo que vai acontecer, ok? Neste caso, não há aqui nada, porque daqui a 3 dias não vai acontecer nada, mas vocês conseguem ver o que está a acontecer e o que aconteceu já há algum tempo, ok? Aqui em cima, vocês têm 3 botões. O primeiro é o Important, que é importante, e aqui vocês conseguem, basicamente, ver tudo o que as pessoas que estão encarregas do jogo querem dizer à comunidade, ok? Vocês aqui podem ver todas as mensagens de coisas que eles corrigiram, de bugs que foram corrigidos, de coisas que estavam mal no jogo e que agora estão bem, ou de informações para a comunidade sobre alguma coisa do jogo, ok? É importante vocês verem isto, é importante vocês lerem e virem aqui de vez em quando ver se há alguma coisa nova para estarem a par de tudo. No meio está aqui Treasure Map, não vou clicar agora porque isto é um modo de jogo que o One Piece tem, ok? Vou deixar isto para o outro vídeo e depois voltarei aqui para vos mostrar o que é que este menu quer dizer. Replay Adventures, se vocês carregarem, infelizmente não aparece nada, aparecia antigamente, não sei se é assim, não sei se é um bug, antigamente aparecia, mas basicamente o que aparecia aqui eram eventos na ilha extra que vão voltar, que já existiram no jogo anteriormente e que vão voltar, ok? Vocês aqui podiam basicamente ver o calendário do que é que iria haver na próxima semana, ok? Basicamente era isso. Fora isso, pasta não tem mais nada, mas vocês vão ver sempre este menu quando inicio o jogo. Aqui do lado esquerdo vocês conseguem ver este Den Man Mushi em cima de uma boia e isto basicamente é um mini-evento que existe no jogo, ok? Vocês conseguem apanhar 5 diários, portanto depois de apanharem 5 de um dia não conseguem apanhar mais a não ser que passe 24 horas, mas isto aqui garante várias coisas, ok? Vocês carregando têm que ter uma conta de Twitter associada, eu não tenho uma conta de Twitter associada, penso eu ou tenho, afinal tenho. E vocês como podem ver é tipo uma roleta, ok? Vocês podem ganhar cola, que também já vos vou dizer para o que é que serve no outro vídeo podem ganhar stamina, ok? Se vos calhar stamina, vocês enchem a barra de stamina ou seja, vocês ganham o número de stamina máximo que vocês conseguem ter basicamente podem ganhar 5 gemas, é muito raro, podem ganhar 5 gemas, podem ganhar tartarugas que eu também mais à frente vos dizer no outro vídeo para o que é que servem, etc, etc, ok? Podem ganhar muita coisa, recomendo que vocês tentem encontrá-las no jogo vocês existem no modo história, podem estar no modo história, podem estar na ilha extra portanto vocês depois também mais à frente quando vos disser como é que se navega no modo história vocês poderão ir ver nas ilhas todas onde eles estão e tentar apanhar as 5 Última coisa aqui no painel principal, tem aqui esta bússola azul, para que é que isto serve? Basicamente para verem todas as ilhas do modo história, ok? Vocês conseguem ver aqui, está dividido por partes, temos o East Blue, temos o Grand Line Entry Zone temos a Alabasta, temos a Kaipia, depois está a Grand Line Entry, ou melhor, a entrada para a Kaipia temos a Kaipia propriamente dito, temos a Grand Line Water 7, temos o Terrier Bark temos o Meio Ponto da Grand Line, temos o Calm Belt da Grand Line, temos Marineford temos a ilha onde se deu o Time Skip e basicamente vocês podem ver aqui temos o All Cake Island, Dressrosa, Punk Hazard, Fishman, etc, etc, ok? Está assim meio escuro porque eu ainda não tenho acesso a estas ilhas nesta conta, ok? Ainda não passei um modo história, a conta é totalmente nova como eu vos disse e vocês conseguem ver aqui que aquilo que está iluminado são as ilhas que vocês têm desbloqueadas, ok? Vocês aqui depois de terem as ilhas desbloqueadas conseguem carregar o que vocês quiserem para irem imediatamente lá assim vocês desta maneira, de navegar desta maneira, vocês não vão conseguir ver os Deadman Mooshies, ok? Para vocês fazerem isso, têm basicamente que puxar o rato para baixo para irem para a próxima ilha e assim só assim vocês conseguirão ver os Deadman Mooshies lá, ok? Eu não consigo fazer, como eu disse, porque não tenho a Alvidas Eye Out, neste caso, realizada não tenho feita, portanto não consigo ir para Shellstone Vocês aqui conseguem carregar no meio para irem para a ilha e aqui vocês vão ver sempre uma pequena cutscene do modo história, ok? Se vocês por acaso nunca viram One Piece se vocês por acaso não acompanham o anime, se não acompanham o mangá vocês têm aqui uma oportunidade de seguir aquilo que o anime mostra para quem vê, ok? Vocês têm aqui um pequeno resumo daquilo que é a ilha onde vocês estão portanto, aqui por exemplo foi quando o Ufi defrontou a Alvida e vocês aqui vão ver cutscenes relativamente a isso, ok? Vão defrontar os mesmos bosses que o Ufi defrontou lá vão passar no mesmo sítio que o Ufi passou lá e basicamente vocês podem carregar para ir passando a cutscene e vocês como podem ver existe aqui, está aqui a Alvida e tem diálogos para vocês também perceberem um bocado a história se vocês por acaso não quiserem vir, podem sempre carregar skip e vocês passam a cutscene, ok? Quando vocês aqui estão, vocês veem aqui os níveis da ilha onde vocês estão no modo história e vocês irão passar uma coisa muito importante que eu esqueci de dizer em relação à setamina cada vez que vocês vão fazer um evento seja eu no modo história, seja eu na ilha extra seja eu onde quiser se vocês nunca computaram esse evento, ok? por exemplo, neste caso ainda não computei este nível no modo história, ok? e vocês conseguem ver aqui setamina a zero e existe uma coisa no jogo que é muito bom para novados que é vocês cada vez que vão fazer um evento que ainda não realizaram na conta nunca vai custar setamina, ok? até vocês passarem até vocês concluírem um não vai custar setamina, ok? o que é que isto quer dizer? que vocês basicamente vão fazer um modo história de Boroban não vão gastar setamina nenhuma para fazer um modo história assim como seja o que for na ilha extra que vocês queiram fazer pela primeira vez, ok? é muito bom vocês não vão gastar setamina, não sejam o que for mas depois vocês, por exemplo acabava este se queria fazer outra vez este já iria ter um custo de setamina que aparece aqui em baixo, ok? portanto está aqui setamina 1 e iria gastar 1 de setamina para fazer este nível novamente se ainda não fizeste só custa zero setamina, ok? é muito bom recomendo outra vez vou reforçar fazer um modo história primeiro façam aquelas missões que eu vos disse que ganham 50 gemas e façam um modo história, ok? fazendo um modo história vão receber mais de 300 gemas à vontade que é muito, muita gema e vai-vos dar um grande avanço na conta, ok? vai-vos ajudar muito na conta e vocês vão estar já a um bastante bom nível voltando atrás vamos para a última coisa aqui vocês têm acesso no painel principal aqui em baixo onde vocês estão a ver estas personagens vocês não conseguem fazer muito aqui isto é basicamente para vos mostrar a equipa que vocês têm selecionado neste momento eu depois vou falar na equipa vou falar no outro vídeo mais à frente mas basicamente vocês conseguem ficar a carregar em cima de uma personagem e conseguem ir para o painel de informação dessa personagem que também vou falar mais à frente, ok? fora isso aqui em baixo tem os 5 menus do jogo tem a Adventure que é a Aventura que vocês carregando conseguem ir para a Main Story que é a história principal onde nós estamos agora para o Event que é a Ilha Extra o Treasure Map que é um modo de jogo o Kizuna Clash que é outro modo de jogo que eu vou fazer vídeos separados pelos dois e depois tem aqui uma coisa em baixo que eu não vos vou dizer o que é porque ainda não está no jogo depois aqui temos Crew que é basicamente a equipa Tavern que é a Taberna onde vocês podem fazer expulsos para novas personagens Friends que é onde vocês podem adicionar amigos etc, etc e Others que é basicamente as definições do jogo tudo isto vai ser feito em vídeos diferentes vou fazer um vídeo para cada um destes vou fazer um vídeo para a Ilha Extra para o Social Map para o Kizuna Clash etc, etc, etc este foi o episódio 1 espero muito que vocês tenham gostado deixem aqui o like partilhando com os vossos amigos que começaram a jogar agora ou que sabem que não percebem muito o jogo pode ser que os ajude também deixem aqui o like para chegar a mais pessoas subscrevam ao canal se ainda não fizeram e para terem mais acesso a conteúdo de 1 Prehistoricruise em português vejo-vos no próximo vídeo